Abertura para o diálogo entre dirigentes de grandes instituições do PT e do PSDB na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Márcio Poshman, presidente da Fundação Perseu Abramo. Poshman é autor de mais de 40 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Maria. Quero começar falando sobre um encontro que estava agendado para hoje, que aconteceu com representantes de fundações importantes que estudam a sociedade, o comportamento, os anseios. E a Perseu Abramo fez recentemente uma pesquisa sobre sentimento, pensamento das pessoas na periferia de São Paulo. Primeiro, eu quero saber se no encontro de hoje, quem ligava pessoas de PT e PSDB, se nós podemos ver assim como um primeiro passo para o entendimento que leve ao encontro de saídas para esse terrível momento que vive o país? Bem, nós temos dito que aquele acordo que viabilizou, digamos, o ciclo político da nova república, o acordo político se deu ali na transição do regime militar para a democracia, isso nos anos 80 ainda, esse acordo praticamente está esgotado pelo que aconteceu no ano passado, em 2016. Portanto, é necessário repensar um novo acordo nacional que viabilize e sustente a democracia e que permita o Brasil sair da situação de recessão, da crise gravíssima que nós estamos vivendo. Maria Elidia, é praticamente a crise econômica, social e política mais grave dos últimos 100 anos. Então, eu não entendo uma outra alternativa que não seja um grande entendimento, um acordo sobre os rumos do Brasil para os próximos anos. Bom, isso é aquilo que a gente vê como um ideal desejável, mas há indicadores, pelo que dizem e pelo comportamento, das principais lideranças do país, eu falo aí dos grandes partidos, estamos falando de PT, de PMDB, de PSDB, Fernando Henrique, Lula, eles estão abertos para o entendimento, para a conversa e para uma aliança na busca dessa saída? Eu acredito que são lideranças experimentadas e que sabem que esse rumo que o Brasil hoje está vivendo, que é o rumo da polarização, que praticamente você não tem mais um diálogo, tem uma grande oposição, um confronto, não resultará em algo sensato. Já deu no que deu. Pois é, do ponto de vista que nós estamos vivendo já um terceiro ano, praticamente, de agravamento na situação econômica e social. No dia de hoje, nós tivemos, sim, uma discussão a respeito do que está ocorrendo na base da pirâmide social, que são justamente aquele agrupamento que, de certa forma, foi beneficiado pelo crescimento econômico dos anos 2000, pelas políticas públicas e esse segmento que se tornou muito importante do ponto de vista do seu pensamento, foi objeto de análise de uma pesquisa que a Fundação Pessoa Abrão realizou no final do ano passado para início desse ano. E essa pesquisa bastante rica, do ponto de vista das informações, levou, de certa maneira, uma reflexão de âmbito nacional. Várias instituições, pesquisadores passaram a analisar e constituir a sua reflexão própria. Então, nós tivemos hoje uma discussão a propósito dessa pesquisa com estudiosos, representantes de universidades, e foi muito interessante identificar que o Brasil não conhece muito bem os brasileiros. Mas aí você está falando de representantes também do mundo acadêmico, outra cabeça. Eu toquei em Lula, eu falei em Fernando Henrique, o próprio presidente Michel Temer, essas grandes lideranças dos grandes partidos. Há abertura para diálogo e entendimento? Eles? Bom, eu acredito que deva haver, mas eu não estou percebendo que isso venha a ocorrer. Quer dizer, ainda não temos indicadores consistentes nesse sentido? Eu não consigo perceber, na verdade, ações concretas nesse sentido. Há manifestações, mas de certa maneira, esse entendimento frio sobre uma agenda, eu não consigo perceber nesse momento, ainda que seja necessário. Que pena, né? Mas aqui, vamos falar da pesquisa da Fundação Perseu Abramo. O que é que emergiu como sentimento mais relevante nos moradores da periferia de São Paulo? Eu diria o seguinte, que há uma certa ambivalência, uma contradição que se percebe nesse segmento que mora na periferia, que trabalha 10 horas ou mais por dia, que usa 2 ou 4 horas de transporte por dia. Há uma contradição, porque de um lado, eles revelam um anseio do ponto de vista de políticas públicas, da presença do Estado com serviços públicos decentes, mas ao mesmo tempo também uma crítica contundente ao Estado, que cobra impostos e não presta serviços. E todas essas denúncias de corrupção envolvendo políticos de praticamente todos os partidos e autoridades na relação com o setor privado, com as grandes empresas, qual é a percepção? De maneira geral, é um discrédito muito grande em relação à política e às lideranças atualmente existentes. De todos os partidos ou em especial do PT ou do PSDB ou do PMDB? Bom, na verdade, não há uma percepção de direita, esquerda, oposição, situação. Por exemplo, a identificação de o que é uma esquerda. Esquerda seria aquele que faz críticas. E de direita, é o que faz direito. Então, o Lula, o Dória, por exemplo, teriam uma identificação muito comum, muito próxima. Então, nesse segmento não existe muita clareza, porque, na verdade, é um segmento que foi por muito tempo palperizado, não teve acesso à educação, à saúde, tem uma dificuldade muito grande de entender o que está hoje acontecendo no Brasil. Mas apareceu de alguma forma, e isso tem sido uma preocupação recorrente expressa por cientistas políticos aqui no Jornal da Gazeta, durante as entrevistas, que é a preocupação de que essas denúncias todas, os vídeos com delações premiadas, nomes tão importantes, tendo levado milhões em propina de todos os partidos, dos grandes partidos, principalmente, que o descrédito na política e nos políticos e nos partidos, a descrença e a desesperança, isso apareceu na pesquisa de vocês? Sim, ela reflete justamente esse sentimento que é basicamente geral, o descrédito da política, e isso é gravíssimo para um país como o nosso, que não tem tradição democrática. Nós somos um país com mais de 500 anos de história e temos praticamente 50 anos de experiência democrática. Então, é muito grave esse momento nacional, e é por isso que essa ideia de um entendimento mais amplo sobre um projeto para o país seria muito importante, porque daria a esse segmento e a outros uma identidade de que a transformação que as pessoas desejam no país, a transformação da sua própria vida, depende da política. Sem política, não tem um caminho que possa viabilizar nesse sentido. A última questão, professor, nesse cenário todo que o senhor descreve, qual seria a saída, rapidamente? A saída, meu modo de ver, é encontrar algo que nos possibilite sair da recessão. Porque sem sair da recessão... Passa pela economia, primeiramente. Passa pela economia, exatamente. Então, o Temer não está errado. Mas, bom, eu acredito que as propostas que ele está fazendo não são suficientes para tirar o país da recessão. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigado a você. Igualmente.